O aposentado de 81 anos foi surpreendido pela dupla de assaltantes no último fim de semana. Os bandidos não estavam armados, mas conseguiram arrancar do pescoço da vítima um colar de ouro. O curioso foi que o idoso não deixou por menos e correu atrás dos assaltantes, chegando a jogar em direção a eles um balde que tinha em mãos. Nós recebemos a informação que o seu Baltazar teria conseguido recuperar o colar roubado. O assalto foi exatamente aqui na frente da casa dele, no bairro Por Enquanto, na zona norte de Teresina. Vamos tentar então conversar com o seu Baltazar, que já deve estar por aqui, e a gente vai ao encontro dele. Tudo bom, seu Baltazar? Com licença. Tudo bem? Como vai o senhor? Conseguiu recuperar o colar roubado? Consegui. Como foi que o senhor conseguiu recuperar a joia? Consegui por intermédio do pai de um dos elementos. Não foi propriamente o pai do que quebrou, não. Quem quebrou não foi o filho do cidadão que conseguiu me entregar o colar, não. Os bandidos venderam o colar, o pai de um deles foi lá, comprou... É, o pai dele comprou e aí disse que vinha me entregar aqui. Aí depois resolveu entregar lá no segundo distrito. Aí entregou lá perante as autoridades. Foi lá. E esses assaltantes, eles foram presos, seu Baltazar? O senhor tem essa informação? Ainda não. O que quebrou está foragido. Não vai lá porque diz que já é cúmplice. Ele tem medo de ir lá. O rapaz, assim me falou, o seu Demar, que é o pai dos que vieram aqui. E então ele não vai lá, mas pediu para me livrar o filho dele, que ele não era tão cúmplice. Eu até fiquei um pouco do lado dele, porque o pai de família não manda o seu filho ser safado. Não manda. O filho é que vai. E o seu Demar é um cidadão. Você vai tomar mais cuidado agora, seu Baltazar? Não vai ficar andando por aí com o colar de ouro, não? Claro que agora eu fiquei velhaco, né? Eu agora vou me afastar. Eu vou, quando eu estiver na beira da estrada, que eu vejo... Meus conhecidos eu já conheço. E o que diz conhecido eu estou tirando para fora. Estou entrando. Não é nem para fora. Estou entrando. Estou puxando para dentro de casa. Se der tempo. Se não der, eu vou me valer do que tiver pelo terreiro. Pedra, pau, o que tiver, eu jogo. Porque isso é de mim. Muito obrigado, então, pela entrevista. O seu Baltazar, felizmente, conseguiu recuperar. Isso é raro, hein? Conseguiu recuperar o colar que foi roubado durante um assalto aqui na frente da residência dele. Muito obrigado. Ok.